Vamos colocar o problema resolvido? O problema resolvido do vazamento de água na rua... Kijujimijai... Como é que é? Mijuíra. Mijuíra. É difícil falar isso aqui, rapaz. Kijujimizurira. Kijujimizurira, né? Mizurira. O H... O H... O H... L-C-R. Não é isso? Mizurira. Peraí, então é Kijuji. Kijuji... Mi... Mizurira. Mizurira. Kijujimizurira, consegui falar. Mizurira. Vazamento... Olha como é que tava, banhando tudo na rua, gente. Rapaz, olha só como é que tá isso aí. Foi filmado aí, muito bem filmado. Mostrando todo o vazamento aí na rua. Água pra todo lado. Fizemos a reclamação. Semai, né? Põe o carimbo aí. Mais um problema resolvido através do programa Piracicaba Agora. Aô, rapaz. A maquininha lá fazendo buraco no asfalto pra resolver o vazamento. Tá aí. Mais um problema resolvido. Com a questão do vazamento de água, né? Tanto acontece na cidade de Piracicaba. Muito obrigado ao Semai. Parabéns ao morador que filmou e mandou pra nós. Problema resolvido. Põe o carimbo. Vai! Põe o carimbo. Põe o carimbo. Põe o carimbo. Põe o carimbo. Põe o carimbo.